E neste domingo, a presidenta Dilma Rousseff participou no Rio de Janeiro da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo. Chefes de Estado viajaram ao Brasil para acompanhar a partida final da Copa do Mundo. A presidenta Dilma Rousseff também viajou para o Rio de Janeiro no domingo. Estiveram presentes ao encontro os presidentes da Rússia, da Alemanha, da África do Sul e da Namíbia, além dos primeiros ministros da Alemanha, de Trinindá e Tobago, da Hungria e de Antigua Barbuda. Depois da reunião, a presidenta Dilma seguiu para o estádio Maracanã, onde acompanhou a vitória alemã na partida decisiva do Mundial. A presidenta esteve na cerimônia de premiação da Copa do Mundo e, como representante do país anfitrião, entregou a taça ao capitão da seleção alemã, Philipp Lahm. Nos últimos 30 dias, o mundo esteve conectado ao Brasil, assistindo jogos que foram emocionantes, com muitos gols, celebrando quase duas centenas desses gols. Muita emoção foi vivida nos estádios e em todas as 12 cidades-sede, fazendo deste campeonato um momento especial na vida de milhões e milhões de pessoas, e fazendo desta Copa das Copas. Estou certa que todos os que vieram ao Brasil, as seleções, os turistas, as delegações, levarão de volta a experiência de ter conhecido um belo país, um povo carinhoso e receptivo. Nós, brasileiros, vamos guardar a emoção, a satisfação de ter realizado um evento muito bem sucedido. Uma Copa que só não foi perfeita porque o hexacampeonato não veio.